E com a chegada da folia de Momo, muita gente pega a estrada para curtir as festas carnavalescas no interior do estado. E de olho na segurança nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal dá início a Operação Carnaval, que conta com aumento do efetivo e fiscalização com radares móveis e etilômetros. Na Operação Carnaval, a gente já tem um reforço de policiamento também, vindo da equipe administrativa, e a gente redireciona nosso policiamento, nossa fiscalização nos pontos mais críticos e nos pontos com mais movimento. A gente destaca a nossa região norte, onde o pessoal tende a seguir para o litoral. Então, na região da Parnaíba e Luiz Correia, a gente tem um reforço de policiamento bem destacado. Mas a gente lembra que durante todo o trecho e também no trecho sul, usaremos aí a questão do radar fotográfico para verificar excesso de velocidade e etilômetro para verificar aí a consumo de álcool. A ação ocorre em parceria com outra operação, a Abre Alas, que antecedeu o período de Carnaval. E de acordo com dados finais, apresentou a apreensão de mais de 70 veículos irregulares, 176 flagrantes de motociclistas sem uso de capacete e mais de 1 mil atuações de ultrapassagem indevida, alcoolemia e excesso de velocidade. A gente lembra ao condutor, para cumprir as normas de circulação, a gente tem aquele destaque das três infrações, que são geralmente mais letais, que potencializam os acidentes, que são a questão da excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e consumo de álcool volante. Portanto, a gente pede ao condutor para ter uma atenção redobrada, não ter pressa, que com certeza ele vai chegar ao seu destino aí com segurança. E com o aumento do fluxo de veículos nas estradas, o inspetor lembra da necessidade de prudência no trânsito, além de cuidados especiais ao volante. A gente sempre deixa aquele recado, o Carnaval é festa, é pra curtir, mas todos, a gente prezamos pela segurança, portanto, vá e volte em segurança. Quando for ter a questão da direção, então deixa a bebida de lado, tenha um descanso na noite anterior para viajar aí com segurança, para que você e sua família possam curtir a folia sem problemas.